Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, Lander Meio XD que vós fala, pessoal hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês o meu meio de transporte, da casa pro trampo e do trampo pra casa e aos finais de semana de vez em quando um rolezinho, então tá aqui pra vocês a XTZ Lander da Yamaha, é uma moto no modelo on off road, espero que vocês curtam, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e aciona o sininho que é pra vocês ficarem por diante dos nossos conteúdos, então eu vou parar de falar aqui com a colaboração de todos vocês, tamo junto, um abraço, bora conferir essa moto aqui e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.